E aí galera, beleza? Aqui é a Rapunza do BR. Esses vídeos de cachorro que estão dando aí no meu cachorro, dá minha cadela, não é real. Ignore. Esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele já é a continuação de um vídeo que eu tô postando agora, que é sobre a minha série do Sonic 1 do Mega Drive no Xbox 360, pelo jogo... Peraí, um minutinho, deixa eu pegar aquele rapidinho aqui só pra mostrar. Sobre esse jogo aqui do Sonic que eu comprei, do Xbox 360, eu acho ele um jogo muito bom até, que é uma coletânea de jogos do Mega Drive da SEGA, que contém o Sonic 1, 2, 3, Sonic 2, Sonic 3, The Blast e Spinball. Eu tava falando no vídeo anterior sobre isso, então eu só fiz um resumo breve pra câmera aqui não acabar dando uma bugada. E já vou começar a Marble Zone. Então, vamos lá. Aqui é um vídeo de continuação do outro, como eu disse. Eu já peguei as duas primeiras e melhores do caos, na Grand Hill Zone. Eu já tirei esse jogo aqui 100%, já comecei bem, não sei como que eu não morri na lava. E, ah, eu vou ter várias mortes nessa série que eu tô fazendo, inclusive quase essa. E eu não sei se eu vou me dar muito bem na Marble Zone. Não, muito bom. Porque quando eu joguei ele pela primeira vez, quando eu joguei ele pela primeira vez... Quando eu joguei ele pela primeira vez... E eu peguei tudo na Marble Zone, isso aqui me ajuda bastante. E agora eu tô com medo que eu não pegue, mas por isso que eu tô usando o Save State. Sim, eu tô usando o Save State, não me julguem e fica de boa aí no cantinho. Mas como eu tava falando no vídeo passado, eu conheci o Sonic por um amigo meu na escola. Eu não vou ver aqui, porque eu não vou ser desmagado. É, por um amigo meu que tava jogando no computador, Sonic 1. E ele tava matando o primeiro chefe do, que é o Robotnik, né, Google Eggman. Eu gosto de falar Robotnik. Tonto, Robotnik. Eu vou fazer uma imitação dele aqui, bem importa, mas não importa, tá ligado? É, e o meu amigo, ele tava jogando no Sonic 1, do Mega Drive no computador. Não sei como, só que ele tava jogando. Aí, essa parte aqui, eu não sinto, eu não, eu não, eu não, eu não sofro muito nessa parte, eu não sofro nada. Não sinto muita dificuldade nessa. Como eu disse, essa parte aqui é uma merda. Me bolar a idade. Ih, já, ó, ó, eu tenho direito, tá bom? Se tem, então é pra usar. Vou fazer uma aqui bem rapidinha, bem bolada. Eu já tenho a quantidade suficiente, então se eu acabar morrendo ou perdendo esses anéis, esses anéis, e não conseguindo pegar o Special Stage, eu vou vir aqui com os... vou aqui e voltar com o Special Stage... com o Special Stage. Olha o Sonic, que bonitinho. Cara, eu tenho uma pelota, eu tenho uma pelota do Sonic que eu já mostrei no meu vídeo comemorando os 30 anos do Sonic, que foi, acho que um dos melhores dias da minha vida, que foi um dia muito bom, muito especial pra mim. Sou fã do Sonic, que é o meu personagem favorito dos jogos. Sou fã do Sonic, que é o meu personagem favorito dos jogos, que é o meu personagem favorito dos jogos, que é o meu personagem favorito dos jogos. E aí, eu vou lá, como dizem os cariocas bem bolados. E passamos. É, esse vídeo que... ah, não, nem vou, eu não vou repetir, tá cansado. Vou lá pro Special Stage. Mas foi muito bom, cara, eu agradeço aos meus amigos por terem me mostrado esse jogo. Eu não... Ai, ai, não! Se tem, então é pra usar a palavra de loadstack. Ai, eu já joguei esse jogo sem save loadstack. É, no Sonic 1 Mobile. Mas, como eu disse, cara, não, não vem pra cá. Não, não. Ó, como eu disse no vídeo passado, eu achei, cara, que foi meio bobagem eles terem colocado Spin Dash no Sonic 1 do Mobile. Porque, cara, eu achei desnecessário, porque o Sonic 1 já é perfeito sem... Sem Spin Dash. Agora, com o Spin Dash, tá ligado? Ficou, tipo, meio... Meio seco, tá ligado? Meio básico. Meio clássico. Ainda mais porque o Sonic 1 foi o único jogo do Sonic que não tem Spin Dash, que eu me lembro. Que foi o primeiro jogo, né? Ah, já não consegui, eu acho. Eu acho que vai ser assim. Legal, eu acho que vai ser assim. Ah, e como eu disse, eu já zerei esse jogo 100%. Foi uma grande... Mas... Ai, meu Deus do céu! Eu não sei como foi isso que foi... Tô nervoso, gente, tô nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso, pode. Para, não, não, não. Para, não, não. É... Mas a experiência que eu tive foi igual a do Sonic 3... Não, pelo amor de Deus. Ai, para, não. Foi a mesma experiência... Ah, eu vou... Ai, não, para, não. Ai, meu amor. Não, não, para, não. Esse barulho aqui é do contrário. Ah, vamos, cara. Não, não me deixa assim. Vai. Isso. Ah, consegui uma vida. Olha só que coisa. Mas... Pega, sem esmeralda. Pega. Pega, por favor, cara. Você... Por favor, vai. Quase. Não, não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Ah, não, cara. Não, não. Isso não é possível. Isso não. Finalmente, credo. Mas, cara, foi uma experiência muito legal até. É... Foi uma experiência bem legal. E... Eu gostei de zerar ele. 100%. Eu vou dar aquele serviço que está disposto lá. Ah... Foi uma experiência muito boa. Eu já estou... Eu já estou... Eu já estou... Eu já estou visto isso mil vezes. Eu estou prossegando. Vem. Vem. Vem aqui. Vamos lá. Aham. Vem aqui. Essa está uma... Um bagulho agora, né? Ai, meu Deus do céu. Como eu estou... Como eu estou mantido? Desculpa. Eu vou lá. Ai, não. Não caiu. Eu estou nos rostos. Oi. Meu Deus. Meu Deus. Quase. 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 Mas tudo bem. Ai. Meu Deus. O cara vai ver os animais faz malditos. Ela é muito boa. Mas ela não faz maldito. Estou vendo que até que eu estou indo bem, até. Eu estou mais igual, mas eu sei que menos. Vamos lá. Vamos lá. Um tapão na boca. Bora. O meu favorito do Mega Drive é o Sonic do. Não é possível. Não. Não é possível. Eu vou voltar, hein? Ah, mas eu vou voltar. Amor para o Zane é uma foto muito mal tida. Mas o meu favorito. O meu favorito, como eu tinha dito, do Sonic, do Sonic clássico, dos Sonic clássicos, dos Sonic clássicos, muito difícil de falar, meu Deus. É... Eu sei que ele tem coisa, mas eu não vou arriscar. Mas eu não vou arriscar. Ah, bora. Vamos. E agora? E agora? Como que a gente faz agora? Ah, faz assim, né? Faz assim. Faz assim. Ah, vou dar uma bem bolada aqui. Sabia que isso não ia dar certo. Eu quase que caio no lado. Como eu falei, essa fase aqui é muito maldita. Muito da maldita, muito da ordinária. Não. Não é possível. Muito da ordinária, essa fase sem vergonha. Tá ligado? Tô falando muito, tá ligado? Mano, não. Calma. Calma. Opa. Conseguiu. Fica atento. Fica atento. Atento. Atentado. Ah, cara. Eu tô ficando... Eu tô ficando muito... Eu tô ficando muito... Eu tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é bem difícil, até o Sam Choon. Ele é... Quer dizer, bem difícil não é. Comparado com alguns jogos, não é. Eu tô ficando puta. Eu não tô brincando. Eu tô ficando puta. Ele é um jogo, assim, tipo assim... É a mesma coisa que Crash, tá ligado? Ele é limitado. E por isso que deixa ele um pouco difícil. Mas não deixa de ser um jogo maravilhoso. E vem. Ó, eu não vou dar safe state. Não vou dar safe state. Tá ligado? Tá, eu vou dar publicação. Desculpa. Eu vou lá, verdade. Gente, vocês têm que entender que às vezes eu sou bipolar, tá ligado? E às vezes eu não... Não tenho sarro pra isso, tá ligado? Eu entendo as pessoas que tiveram que passar mil horas aqui, tá ligado? Pegando tudo pra poder zerar 100%. Mas, cara... Se tem é pra usar, tá ligado? Se tem é pra usar. Dêem as palavras de longe, de play, de luzinha. Tô ficando quieto pra mim concentrar. Ó, essa fase aqui, esse ato aqui, ele é longo, tá ligado? Vou fazer um save state aqui no... No checkpoint, porque eu normalmente faço isso. Por enquanto que tá saindo esse vídeo... Quer dizer, por enquanto que eu tô fazendo esse vídeo, tá saindo a primeira parte. Então faço a grade de um zone. Promet... Não, tu não me viu essa, né? Jogo, tu não me viu essa. Tu não me viu essa. Por enquanto que eu tô fazendo esse vídeo... Tá lançando um outro lá. Tá lançando a primeira parte. E provavelmente já vai lançar... A terceira parte também. Estou fazendo a spring yard. A fase que eu... Ah, não! Mano, mano, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ai, nossa. Gente, eu tô usando. Eu tô usando. Podem me expurgar nos comentários, tá ligado? Podem me expurgar. Podem me expurgar. Podem me expurgar. Podem fazer o que vocês quiserem. Tá ligado? Podem me retear. Podem fazer o que quiserem. Mas eu não vou deixar de usar save state. Bom, bom. Porque eu quero. E, cara, falando sobre save state... Tem gente aí, tá ligado? O Gavis já falou isso, mas eu sei que é de soleiro, tá ligado? Eu não entendo super. Porque ele fala que é de soleiro, tá ligado? Eu não entendo isso. Mas tem gente aí, cara, tá ligado? Que começa a falar... Que aí, tá... Ah, não, cara, não. Eu tava no final, cara. Tem pessoa, tipo, que diz, assim... Na moral, tá ligado? E você que exagera, assim, e fala que... Ah, e a pessoa usou save state, então ela não jogou. Ela não foi pro gamer, tá ligado? E daí, cara, que ela não foi pro gamer. Daí, tá ligado? Isso não justifica nada. Não é porque a pessoa usou save state, então ela não jogou. Tá ligado? Duvido que ninguém usou um save statezinho na vida. Aliás, eu vou usar um agora. Porque eu acho até que eu tô meio ferrado. Nossa, não dá. Não dá nada. Nossa, você tá ligado. Toma. Toma. Nossa, eu tô tomando muito golpe, cara. É muito difícil. Como, cara? Calma. Ah, tu... VR, né? VR, parece que o VR já não acaba aqui. Eu já tô com 5,3, mais. O que mais eu vou matar a gente, certo? Ah, eu me lembro que eu brinquei baixo. Ah, matei. Ah, o tronco ali da minha pona... É tu matar ela e bater na frente, tá ligado? Tu bater na cabeça dela. Isso não foi intencional. Eu não tô brincando. Isso não foi intencional. Essa mitada não foi intencional. Sério, eu não estou brincando. Isso não foi intencional nunca. Eu sei que agora não porque eu também. Tá ligado? Você tem que entender... Se eu... Eu quase que usei o... Como é que é que fala? Peraí, peraí, peraí. Aqui tem coisa. Peraí. Aqui tem coisa. Peraí que aqui tem coisa. Você tá aberto, então. Aqui tem coisa. Sabia? Não falei? Não falei? Não falei? Tinha coisa aqui, ó. Ordinário. Ordinário. É... O cara é mó pensando que ia acabar ali, tá ligado? A Marvel Zone. Eu não sei se eu acabei falando Spring Guard. Quando eu fui falar da Marvel Zone. Se eu falei... Ah, isso daqui é bom. Isso daqui é bom. Isso daqui é ótimo. Isso daqui é ótimo. Isso daqui é ótimo. Vem, 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 vem. Eu não sei se eu me matar, tá ligado? Essa parte quebrada. Eu acho que aqui já é o final. É, aqui já é o final. Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar mais longo. Mas é... Ai, que cagasso que eu tomei. Provavelmente ele vai ficar mais longo que o outro. Mas é porque eu acabei morrendo muito, tá ligado? Vou fazer um bem bolado. Vou fazer um bem bolado aqui, tá ligado? Vou ter um servizinho. Até vou meter outro, tá ligado? Só pra mim não acabar salvando em um lugar errado. Eu sempre faço isso. Eu sempre salvo tipo dois, tá ligado? Pra não andar errado. Bora. Esse especialista aqui, pelo menos esse, ele é legal porque pega bastante anel e tu vai lá pra... Puta que pariu, tá ligado? Puta que pariu, tá ligado? Vai lá pra puta que pariu, tá ligado? Do nada, do nada. Tu cai tanto que tu chega... Vai lá pra... Puta que pariu, puta que pariu. Não. Não. Tá vendo? Tá vendo? Tu vai... Tu vai... Tu vai... Tu vai lá pra... Puta que pariu, puta que pariu. Puta que pariu. Eu tô falando muito bobagem. Nossa, tô falando muito bobagem. Esquece, tá ligado? Não esquece. Não. Cara, vamos, mano. Vamos. Não tem dia todo. Essa cor na arte daqui a pouco vai se ligar, tá ligado? Não, cara Não Ai, vamos Aqui, aqui Ui Ai, cara, tô dando uma apertada muito boa, moleque Agora eu vou dar um Eu vou dar um same stage Não pense, bobagem Cara, eu tô dando uma apertada muito boa, moleque Vai se catar, cara Vai se catar, mano Ah, nem precisei Nem precisei Eu acho Eu acho que não precisei Não, nem precisei Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Falei que não ia usar, não usei Na real era pra gente fazer uma piada, mas na real ficou certo Eu tô falando muito na real e muito tá ligado, tá ligado? Tá ligado Pelo menos esse save aqui Pra te dar save é mais salvo do que o ano play 2, cara O ano play 2 É uma descrema pra tu dar um save stage No Sonic Mega Collection Plus Chega a hora do boss Ah, cada vídeo vai ser, tipo, eu pegando todas as horas, tá ligado? Isso faz mais sentido Ai, esse grito aqui é da minha cachorra Eu tenho uma... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho quase... Tá, tá convém Isso aqui eu vou deixar passar Eu vou ver o que tem as coisas aqui Ué? Não tá arrastando Olha só Desculpa Vou pintar isso aqui que era o que eu sempre ia ter É... O que eu tava falando mesmo? Esqueci Ai, não... Ah, não, é... Não preciso... Ah, eu tô viajando, eu tô mais viajando Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou Vou, vou Vou, vamos morrer, né? Pelo amor de Deus Ah, vem, vem Viu só como é legal até Bora Tá vendo? 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 A veella Tá vendo? Queria que tivesse aqui um... nenhum negócio de resid recompensador isso, né Isso é bem que às vezes eu sei que ele dá este pulo Que é um pulo onde ele fica Onde não é o pulo bola O pulo que ele dá a bolinha A bolinha Que é o... Nossa Nossa, que eu tinha falado uma coisa Tão Não esquece Isso aqui Isso aqui é fofinho, tá ligado? Isso aqui eu acho fofinho Eu tô muito falando Eu tô muito falando Você está ligado? Você sabia? Se existisse uma cópia do Você sabia? Você ia ficar ligado? Que piada boa Comediante Comédia Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ah, isso aqui é uma armadilha feroz Isso aqui é um bagulho Olha, vou te contar, hein? Isso aqui é uma grande armadilha Aquele bagulho Porque tu vai pra trás Ai O filho da puta da minhoca Ela vem E te pega, tá ligado? Essa minhoca aqui Essa filha de uma puta Ai, vou falar Aquela desgramenta ali Ela te empurra, tá ligado? Ah não, né? Tem uma mola ali que te empurra Que vai direto pra ela Eu vou te pegar aqui Eu vou te pegar aqui Eu vou te pegar aqui